Compromisso e determinação honram o trabalho realizado pelos seus mestres, exercendo a cidadania de forma responsável e consciente. A escola tem como lema estudar e crescer. Nesse desfile cívico de 2018, a ETB parabeniza o nosso país por sua autonomia como uma nação soberana e Estado federativo independente. Diante de um período de consternação, ainda apresenta otimismo e esperança por dias mais afáveis. Ao prefeito João Lira e secretário de Educação João Neto, nossos agradecimentos por nos ajudarem constantemente e principalmente por todo o empenho na concretização do fardamento da banda marcial Teófila de Armuda Barros. Um sonho que se tornou possível. Parabéns Brasil pelos 196 anos de independência. Parabéns Bom Jardim. Vamos receber a escola Terezinha Barbosa Costa e Silva com a salva de palmas. Dando sequência, podemos observar o pelotão com as bandeiras do Brasil, de Pernambuco, de Bom Jardim e também da escola. Dando sequência, podemos observar o pelotão com as bandeiras do Brasil. Parabéns Brasil pelos Estados Unidos e competence de Carross proximidade. Obrigado.